Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal de Agatutos, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal dessa vez de como desativar ou apagar a sua conta do Twitter você vai abrir o aplicativo em seu smartphone e vai clicar nos três pontos na sua parte superior esquerda vai vir até as configurações em privacidade e depois até a sua conta agora você vai clicar em desativar a sua conta assim como em outras plataformas no Twitter você não pode apagar a sua conta de imediato você vai solicitar para desativar a sua conta se no prazo de 30 dias você não entrar novamente com o seu endereço de e-mail e com a sua senha ela vai ser apagada pelo sistema sozinha todavia quando você solicita para desativar a sua conta ela vai ser removida da plataforma dessa forma outros usuários não pode te encontrar utilizando o seu nome de usuário na plataforma sabendo dessas informações você vai descer e vai clicar sobre desativar chegando nesta etapa você vai inserir a sua senha da sua conta depois você vai clicar sobre desativar outra vez para confirmar e vamos clicar agora sobre sim agora o seu perfil não está mais disponível na plataforma e vai ficar desativado durante 30 dias depois se passar esse período ele vai ser apagado pela plataforma bom pessoal então a dica de hoje foi essa eu espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal e que esse vídeo tenha ajudado vocês e se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa e se você gostou desse vídeo deixa aqui embaixo também o seu gostei muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo vídeo